Valeu pessoal do Você na TV, bom dia! 11 horas 30 minutos, é a hora que começa o nosso Bola Dividida. Que tem, entre outras coisas, a nossa ligação com você, Priscila Machado, bom dia. Bom dia Silvio, bom dia Ceará e Juarezco, eu nunca dei bom dia pra eles, viu? Hoje eu lembrei. Você que tá aí em casa, tá esperando o almoço ficar pronto, participa conosco aqui no arroba Você na Dividida ou pelo e-mail boladividida.com.br Manda sua crítica, sugestão, tudo o que você quiser saber deles, pode mandar que eu tô aqui pra ler e ser a sua voz dentro do Bola Dividida de hoje. A pergunta que não me faz calar. Veja primeiro a matéria para depois eu fazer a pergunta. Ele já fez gol, foi campeão do mundo, chegou com moral no tricolor, Mas até agora, só deu mancada. Mancada número 1, São Paulo e Palmeiras. Lúcio foi expulso depois desta cotovelada em Valdívia. Mancada número 2, agora a encrenca foi com o Ney Franco. Ele falou um monte de abobrinha depois de sair do jogo contra o Arsenal de Sarandi. Mancada número 3, o pontapé em cima do Bernard foi a última mancada. No momento agora, no momento da gente pegar o Lúcio e jogar, e falar que ele foi responsável pela derrota nossa. A gente entende, assim como jogador, cometeu um erro, mas a gente não pode achar que depositar só nele a culpa. Quem conhece bem o São Paulo sabe que o presidente Juvenal ficou bravo. E aí, chegou a hora da diretoria tricolor punir o zagueirão? A gente poderia, bom dia, Juarez, colocar nos ombros do Lúcio a responsabilidade da perda do jogo de ontem? Bom, artigo 1º eu devo confessar publicamente. Eu estou num aborrecimento que o São Paulo perdeu ontem, rapaz. Estou tão triste. Está triste? Eu tinha pedido umas pizzas para comer, aí quando eu vi aquele gol do Ronaldinho de cabeça, aí eu falei, eu não quero comer pizza, não quero nada, fui dormir e tal. Agora, fora isso, evidentemente, você podia esperar uma atitude dessa de qualquer jogador, do Douglas, do Denilson, do Wellington, mas do Lúcio não, cara. Ele tem uma trajetória do futebol que não permitiria e não permite a ele ter uma atitude que ele teve numa, praticamente, numa decisão de campeonato. Ele sabe que botou o time no brejo. É, mas... Ah, é que tá, botou o time no brejo. O cara dá um pontapé daquele no Bernardo, pra quê num lance do meio-campo? tirou de escadeirão o cara, pô, até adora. Agora, eu acho que, eu sou igual o Ney Franco, eu não vou crucificar o Lúcio, não. Eu não acho que o Lúcio foi culpado, eu acho que o São Paulo, o São Paulo, que tava jogando mais que o Atlético Mineiro, quando perdeu o Lúcio, e não foi só o Lúcio que perdeu, que é outro jogador que saiu contundido também, que é o jogador que é aí, entrou o menino... Contundido é uma coisa, pô, o papel é outra. Não, mas peraí, o São Paulo deveria ter cuidado do empate, quando tomou o empate, porque o São Paulo tinha time pra cuidar do empate, não sair, querer fazer gol, porque na moral, na moral, na moral contra o time que é o Atlético, que deu um baile do São Paulo, botou o São Paulo na roda no segundo tempo, na moral não adianta contra o Atlético não, meu amigo, você vai na moral contra o time do seu tamanho, quando o time é igual ao seu, mas você tá sem o jogador, o time é melhor que o seu, aí você tem que ficar quietinho aqui atrás, e ir com o empate lá pra Minas Gerais, não pra uma derrota no longo. O São Paulo se deu mal no jogo de ontem, primeiro porque perdeu um back central, quando perdeu o jogador que ficou com 10, o back central, teve que colocar o Rodolfo, tava jogando contra um time que é o Atlético Mineiro, que soube se aproveitar do fato de tá enfrentando um time com 10, tem muito time que tá enfrentando o adversário que tem 10 jogadores, e não sabe se aproveitar, o Atlético soube, e vou falar uma coisa pra você, como o São Paulo é um time chique, como dizia na sua época na Fita, que tem IT, o São Paulo tem IT, por enquanto, tá perdoando o Lúcio, mas vai pegar o Lúcio na curva lá no futuro, você pode ficar sucedendo. Mas eu insisto... Vamos dar uma olhadinha, eu peço licença a vocês, que a gente quer ouvir, nós somos povo, tá entendendo? Eu quero ouvir, Fefão, em que barra você tá hoje, em que feira você está, em que pepino na mão você está segurando, Fefão? Hoje eu não tô segurando pepino nenhum, eu tô aqui em Osasco, mas com os torcedores do São Paulo, esse aqui até com a camisa do Brasil, rapaz, se você fosse o Juvenal Juventus, você fazia o que com o Lúcio? Ah, no mínimo, daria uma punição pra ele, né, pela metida dele que ele teve ontem no jogo, totalmente desnecessária, São Paulo tava bem no jogo, e poderia sair com a vitória ontem, sem dúvida alguma. Você ficou bravo com o Lúcio? Lógico, porque ele é muito bravo, né, com o São Paulo dominando o jogo, um jogador experiente, campeão do mundo, fazer uma coisa daquela lá, é impossível, tem que sair do São Paulo? Não, eu não acho sair, tem que dar uma punição. O Lúcio tem que sair do São Paulo? Tem que sair, jogador de seleção, apontado daquele jeito lá, brincadeira, brincadeira, viu, será? Tá certo, aí o torcedor querendo aí, que o Lúcio tome punição, alguns, até que o Lúcio saia do São Paulo, Silvio, A gente sabe bem como são as coisas no São Paulo, eles da boca pra fora falam que não pune, mas em Tramuros, tal qual a maçonaria, é que a coisa corre lá. Pode ser, eu não acho, você acha que vai punir? A maior punição que o Lúcio vai tomar do São Paulo, ninguém vai punir jogador com multa, isso seria uma idiotice, uma grosseria que a diretoria do São Paulo não vai fazer, e não tem que fazer. O que acontece é que o Lúcio abreviou a carreira, dele no São Paulo. Não pensa você que o São Paulo vai reformar o contrato dele, porque não vai não. Não, mas eu acho também que é o seguinte, o São Paulo deveria ter segurado o empate. Uma coisa, o Joarim Soares, Moreira, é você ir pra Minas Gerais, com um empate de 1x1, e resolver a parada lá, e a outra coisa, é você ter que fazer 3 gols. Eu quero saber agora, não quero saber qual o jogo, vai ter que fazer 3 gols lá, não quero saber quantos gols tem que fazer, sei que lá em Belo Horizonte o negócio vai ser no Independência, onde se funga no cangote, o que é que o pessoal de casa, aqueles que estão na sua poltrona predileta, querem saber? Priscila Machado. Todo mundo sabe que o pessoal não perdoa quando algum jogador faz algum erro, inclusive os torcedores fizeram uma brincadeira, de ontem pra hoje, na internet, colocando o Lúcio à venda, num site de leilões. O que é isso? O pessoal não perdoou. É isso aí? Exatamente, é esse mesmo. Eu pergunto, você trocaria a sua sogra pelo Lúcio? Ou você trocaria o namorado da sua filha, que você não vai com a cara dele pelo Lúcio? Hein? Olha, eu respeito muito o Lúcio, porque cobri a Copa do Mundo, entrevistei o Lúcio aqui no São Paulo, entrevistei o Lúcio, o Lúcio é um cara sério, ele veio pra ser o jogador do São Paulo, além do Rogério Senna, que é o capitão do time, o jogador que iria comandar o time do São Paulo na Copa Libertadores. Pior que o Lúcio, é o Luiz Fabiano que não tá jogando porque foi expulso toda hora. Agora, como é que vocês não estão querendo culpar ao Lúcio? Se o Lúcio tem 1,90m, e o Ronaldinho 1,50m, faz um gol de cabeça na defesa do São Paulo depois da expulsão do Lúcio. Vê no que o Ronaldinho falou, dá uma olhada aí. Um momento de atenção e depois de atravessar uma primeira fase conturbada, o São Paulo promete que nenhum milagre vai fazer o Atlético Mineiro cantar de galo aqui no Morumbi. Hoje tem galo, domingo tem galinha! Hoje tem galo, domingo tem galinha! É o Jason, vai matar o galo! Galo hoje vai virar uma galinha hoje. 3x0 pra nós, Tricolor! Mais um galo pra gabarata e penar o galo! Ah, beleza! Oh, Tricolor! O que que aconteceu? Foi o meu galo! Que tipo... Nunca, jamais! A Silvia Luiz, nesse momento, chega o Osprez de São Paulo aqui no estado do Morumbi. A sua letra. Eles pretendem atropelar o galo mineiro. F-A-P-A-T-O Bota! No final do jogo, São Paulo 1, Atlético Mineiro 2. Na verdade, o galo, cantor de galo, aqui no Morumbi. Manda um abraço pro Silvio Luiz, Ronaldinho, novo programa. Grande abraço, Silvio. Partiu o Ronaldinho pela meia direita, dibrou um, dibrou dois, tocou para a Tardelli na cara do gol, deu certo a Tardelli! Olha no lance! Chupa, Ceará! Chupa, Ceará! Tá vendo? O torcedor é muito legal. Eles estão achando que o Ceará é São Paulino, que isso, isso é uma injustiça, não é não. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O São Paulo perdeu ontem pro Atlético Mineiro, não é que perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu pro maior time do Brasil. O quê? Perdeu pro maior time do Brasil. Negativo, professor. Não é que perdeu pro Atlético Mineiro, é que perdeu pro Atlético Mineiro. E ontem, quando pegaram o Ronaldinho, que a saída dele do vestiário foi um Deus do Zacuda, que perguntaram pra ele, e agora você, você falou que te vinha aqui pra se divertir, você se divertiu hoje? Aí ele meteu o gauchês, o que é que tu acha? E foi embora. Dando risada. Mas o negócio não acabou ainda. Mas o negócio não acabou ainda, professor. O negócio não acabou. Sabe por quê? Porque tem mais um jogo. Não pode cantar de galo antes de acabar. O São Paulo não é timinho. São Paulo é um baita time. E ontem, aliás, Juarez Soares, aliás, se você assistiu o jogo, eu sei que você assistiu, pediu pizza e tudo, o São Paulo jogou muito mais ou mais que o galo enquanto estava no primeiro tempo. No primeiro tempo. Nos primeiros 20 minutos. Mas aí, então, peraí, você está falando de que assunto aqui? O jogo tem dois tempos de 45 anos, 40.